Hoje venho indicar um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos, Cidade Baixa, de 2005, dirigido por Sérgio Machado, roteirizado também por Sérgio Machado e Karim Arnauss. E ainda com a preparadora de elenco, Fátima Toledo, famoso principalmente pelas preparações de elenco de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Cidade Baixa tem um ótimo elenco, um trio perfeito, Alice Braga, Lázaro Ramos e Wagner Moura. Bom, fala um pouco da história do filme. Lázaro Ramos e Wagner Moura são amigos desde criança e trabalham no bar, onde eles ganham dinheiro com frete de encomendas. Em uma viagem, eles conhecem a stripper interpretada pela Alice Braga e oferecem uma carona para ela. Na cidade de Cachoeira, Wagner Moura leva uma facada. Lázaro Ramos se vinga pelo amigo e tem que fugir da cidade. Alice Braga ajuda eles nessa fuga. Em Salvador, Alice Braga começa a trabalhar numa boate. Wagner Moura, depois que se recupera da facada, começa a assaltar farmácias e Lázaro Ramos volta a sua vida de lutador de boxe. Nisso vai se desenvolvendo um romance entre os três, um triângulo amoroso, que começa a ficar até perigoso, começa a desgastar a relação entre os amigos. O filme mostra pobreza, mostra injustiças sociais, mostra realmente pessoas tentando ganhar vida de outras maneiras. Mostra uma Bahia totalmente diferente do que a gente acostuma ver, daquela linda Bahia, uma realidade diferente da Bahia. Esse filme é maravilhoso, tem uma fotografia muito boa, a direção perfeita do Sérgio Machado. A atuação dos três é impecável, os três atores atuam demais nesse filme. Ele venceu vários prêmios, tanto nacionais e internacionais, foi muito constituado em Cannes. Aqui está minha dica desse ótimo filme Cidade Baixa. Vale a conferida. Então pessoal, até a próxima.